Olá galerinha sejam todos bem-vindos e galera trago aí para vocês aí o super lançamento aí o nosso PES 2022 100% atualizado pessoal e galera deixa aí nos comentários o que você está achando dessa atualização para vocês beleza mano lembrando que este patch aqui mandou um trabalho agora eu fiz os novos times que subiram pessoal tá show de bola tá e vou tá deixando para vocês aí o nosso download deste patch aí na descrição nos comentários mas galera para mostrar que vocês estão gostando aí do nosso trabalho já deixa aquele likezão aí se você é fã do canal se você gosta se você tá curtindo aí deixa aquele like maroto pois é ultimamente os vídeos aí estão caindo demais a os likes tá pessoal então deixa o like aí para mostrar que você tá gostando né do nosso canal então é isso aí rapaziada dito isso já vamos aqui né para o patch lembrando pessoal que é muita coisa beleza sobre a atualização então se tiver algum jogador que não tá atualizado na próxima atualização eu vou trazer para vocês mais completo beleza rapaziada então é isso aí mano dito isso deixa o like se inscreve no nosso canal se você não é inscrito e rapaziada temos aqui já a equipe do Manchester United beleza já que com com a contratação aqui pessoal ó tem aqui o Erickson tá nova é contratação do time do Manchester mas antes eu quero tá mostrando para vocês é aqui já tem já tá pessoal aqui o a equipe do Forest tá como vocês podem ver o uniforme também ali atualizado elenco atualizado o elenco o elenco real do Forest tem também aqui o Furran tá o Furran equipe do Furran vocês podem ver aí ó o Rodrigo Muniz aqui tá pessoal e tem também o outro aqui cadê o outro que subiu galera esqueci um é esse aqui esse aqui e aqui o Burnham Mount tá aqui também já com os elenco atualizado tá pessoal tem também o Brasileirão da Série A com todos os jogadores atualizados já também como aqui na equipe do do Megão tem já que a contratação já do Wallace tá pessoal aqui ó o Alice já na equipe do Megão PES 2022 aí já 100% atualizado e eu só peço galera o like de vocês mano somente o like deixa o like que ajuda demais aí a gente tá trazendo mais novidade para vocês tá aí o Vidal tá pessoal tem aqui também o Arrascaeta né o ar fácil do Arrascaeta tem o Arthur Ribeiro né nova fácil do Lázaro também né enfim galera tá aí show de bola né aqui no corrente já tem um também o Valbuena né vamos ver aqui também no São Paulo tem ali já o Marcos Guilherme enfim pessoal tá muito top e para vocês baixarem aí no PS2 tá aí tem também aqui aqui pessoal as equipe já também aqui nas subiu né que é o cremosense né do campeonato italiano contei também que o lente né e vocês podem ver ó que tá atualizado tá os uniforme né também né tem aqui a espécie né de cálcio e vamos aqui né galera também né aqui no chá o que 0 4 né que subiu para a na primeira divisão do campeonato da Bundesliga contei também aqui o o Werder Bremen tá pessoal vocês podem ver aí os uniformes é tão top né os uniformes e tudo atualizado e o poderoso campeonato espanhol como vocês podem ver aqui tem um time aí do Ronaldo fenômeno aqui ó os uniforme também atualizado o último uniforme é mais atualizado que tem o Girona né com seu uniforme novo também o uniforme atualizado e qual foi o outro time aqui que subiu pessoal vamos ver aqui o Real Valladolid ah tá aqui o Almeria também com seu uniforme né pode ver aí que tá show de bola e sobre as contratações eu vou aqui nas principais pessoal tá eu vou nas principais eu não vou mostrar todas as faces tá eu vou nas principais aqui ó aqui o Davi Nune não é que também o Fabinho é aqui no site já tem já o Valand né que o Julian Alvarez e vamos ver aqui ó aqui no furran tem também já o nosso Andréas Pereira e no Manchester como eu tava mostrando para você já tem já o de Jong tem também o Ericsson aqui no Arsenal tem já o Gabriel Jesus também tem aí o Marquinhos tá tem também aqui o Gabriel Martinelli né que eu dei uma melhorada nos gráficos e aqui na equipe do Tottenham né tem um Pomba aí né o Richarlison o Kane tem um Pericic também aqui ó e este brasileiro aqui o Flamengo por exemplo também já tem já vamos conferir tem um Vidal tem um Wallace né tá show de bola tem um Cebolinha ali embaixo também vamos ver aqui ó vamos ver aqui o Galo pessoal no Atlético Mineiro né tem aqui o Allan Kardec o ADM e vamos conferir aqui o Pedrinho ó Pedrinho né do Galo aqui na equipe da Juventus também já tem já o de Maria como vocês podem ver aqui ó e vamos ver aqui né no vai de Munique já não tem mais o Lewandowski tem um sangue né e aqui no Barcelona já tem já né o Robert Lewandowski aqui a nova contratação tem o Rafinha também ó Rafinha Lewandowski então vocês podem ver aí né que tá top né o pé para você baixar é lembrando que na a próxima atualização vai tá aí já mais completo né faltando algumas coisas porque sempre vem faltando algumas coisas né pessoal normal e pessoal espera aí de coração quem fizer o pet né deixa os créditos aí para mim né deixa os créditos pois não tá fácil mano para editar tá então deixa os créditos aí beleza que motiva Maria tá trazendo para você beleza rapaziada eu vou aqui agora e lembrando galera que eu troquei a narração tá muita gente comentou aí pedindo para trocar a narração e eu fiz uma troca aí que eu não sei mano se vocês não gostar porque infelizmente é as narrações passa muito pelo fato do que a pessoa gosta por exemplo eu gosto de Luís de André Reni aí você já pode gostar de por exemplo Luiz Roberto Clávio Machado outro outro narrador então eu coloquei uma narração aqui que eu achei massa né eu jogando eu eu achei massa então eu vou colocar ela aqui para vocês verem vocês vão escutar aí que a narração do André Reni muito top deixa eu só ver aqui qual time eu vou jogar vamos lá Barcelona contra vamos ver aqui Barcelona contra Real Madrid vamos lá partir o gameplay então Real Madrid contra Barcelona e galera vai deixando aquele like a galera aí deixa o like pessoal pois o nosso canal tá chegando a vinte e cinco mil inscritos deixa aquele like aí para ajudar na divulgação do nosso canal beleza vamos lá partir o gameplay e aqui pessoal eu já vou colocar aqui né os contratados aqui né o o Lewandowski vou botar a gávia aqui no meio e vai ter espaço para aquecer aqui não você tem que ser assim mesmo e é isso aí galera espero que vocês gostem tá deixa o like não é gasto like aí que se der 500 likes nesse vídeo eu vou tá trazendo mais atualização tá é valeu galera fique com Deus fiquei curtindo a narração a narração tá top show de bola para você ligado aqui na TNT para você ligado não é E plus no Facebook do Esporte Interativo, no YouTube do Esporte Interativo, seja bem-vindo a Grande Jogo de Bola. Tava com saudade da bola rolando, né, B.S.? Boa tarde. Muito boa tarde, André. Boa tarde a todo mundo ligado aqui na TNT, no YouTube e no Facebook do Esporte Interativo. Sem dúvida, né? Apinto o árbitro, rola a bola! Vamos para os primeiros 45 minutos! Vem bola para a área! Dentro da área já! Tira de lá! O Rodrigo... E a falta está marcada! A falta está marcada! Olha o Rodrigo! Olha o Rodrigo! Benzema! Ameaçou! Gira! 18 minutos, vamos chegando nesse primeiro tempo... Porta ali da zaga! E a falta está marcada! E aí Ameaçou! Aplausos Aplausos